Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir para mais um Gameplay no canal. Então, moleque, o servidor vai continuar, vai ficar de pé aí, tá ligado? Então, se você gostar do conteúdo, deixa o dedo um like, porque como sempre vocês vêm apoiando a gente aí, se inscreva. E sobre o passe de batalha que eu falei que ia sortear, mano, já tô quase definindo como vai funcionar o sorteio. A princípio, o sorteio vai funcionar lá na página do Facebook, tá? E vocês vão gostar bastante do que a gente tem a oferecer pra vocês. Fiquem todos com Deus, valeu, fica com o vídeo aí. O vídeo tá sendo tais, porque eu acabei de chegar do trampo, mano. Então, fica aí com o vídeo, valeu, falou, fui! Opo, 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 caranata, caranata, caranata. Calma, calma. Tô vendo. Ramon, sal de Ramon, salador. Tava falando aí no chat de bota. Tomou na cara. Quer lá pegar o luxo dele? Vai lá que eu dou a couve aqui. VK, cheguei. Dá a volta, dá a volta. Se liga, cheguei, cheguei, cheguei. Eu tô de corpo, mano. Coloca a moto aí atrás da pedra aí, vamos raidar a casa aqui, mano. Tá aberto aqui, mano. Olha o armário ali em cima, ali, ó. Não, se tiver armário é só quebrar, mano. Tu tá vendo o armário? Olha ali, olha ali, olha ali, quebra, quebra. Ah, mentira, é isso, mano. Mano, mentira, mano. O raid mais fácil da história, tá colocado. Mano, ele colocou o armário lá em cima, na frente da gemela, baby. Alguém tá atirando, alguém tá atirando. Que isso, que isso. Já peguei posição. Tá, é o seguinte, dá cover. Então é isso? Mano, mentira, velho. Dá cover aí, dá cover. Bota o armário aí, quebrou? Tô quebrando. Quebrou tudo. Só dá cover. Caralho, você tem um olho bom, hein, mano. Leite terrano, o que esse cara fez? O lobo, o cara deixou o armário aparecendo na janela, mano. Mas não tinha nada, não, porra. Mano, quem que tá atirando, velho? É isso, cara, tá trocando o PVC. Vamos lá. Eu encontrei, eu tô indo. Tem essa moto aqui, é nossa? É nossa. Tá dentro da base dos caras. Vejo. Vamos lá, gente. Tá vendo essa base de pés aqui, na frente? É isso. Tem um cara aqui na frente. Preciso de ajuda aqui. Calma aí, calma aí. Fica comigo aqui, fica comigo aqui, ó. Tem um cara aqui. Ó, tem dois. Três. Tem um cara aqui, ó, não negativo aqui, mano. Matei dois, hein, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem mais, tem mais. Deve pra não cair, vem, cara. Mano, tô te esperando. Olha lá embaixo. Cuidado aí. Nossa, mano, os caras iam raid-off, eu tenho certeza, mano. Eu acho que os caras já começaram o raid, olha lá, ó. Pute só, pute só, vem cá, vem cá. Calma aí. Olha que eu não tenho de novo. Não dá cover aqui. Quebra a cama, não tem cama, não? Não dá cover, eu preciso de cover. Bota a cama pros guris, mano. Tem gente do outro lado do rio. Tem gente lá do outro lado do rio. Eu tenho um cover, eu tô pedindo pra você botar a cama pros guris, vem aqui ajudar. Guarda, maluco. Então, pedra. É, deixa eu ir. Tem, 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 passa aqui embaixo. Raidou a base, é? Aham. E os caras que tentam raid-off ali? Ô, ô, VK. Aí é perto da base da minazinha. Tem a base bem exatamente onde tu tá aí. Ah, não, é do outro lado do rio. 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 É a base dela. Tá ouvindo? É do outro lado do rio a base dela. Tá, mano. Vamos lá, deixa eu... Da ideia, vou botar a cama aqui pra vocês. Quem pode ir na sessão? Eu... Eu vou guardar uma loot. Ó, os caras falam que você tá aí. Cara aqui, cara aqui. Cara aqui, cara aqui. Tá, quem quer cama? Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Tá, tá. Dá com o V, mano. Rapidão. Ô, cara, tava de fama. Pega o loot aí não, velho. Quem quer cama, mano? Olha o outro lado do rio. É, SCPLU. SCPLU, mano. Não tô te seguindo, mano. Eu tomei tiro ou foi tu que tá atirando, mano? É o maluco lá do outro lado. Não tem SCPLU aqui adicionado aí? Veio. Logo mal, um gêvão, mas não tem, mano, SCPLU. Manda mensagem aí. Ô, mano, eu tô contigo aqui. O Rush, dá uma olhada, gente. Tem um SCPLU aqui adicionado. Ok, eu olhei. Vou mandar um bomba. Um gerente cada vez. Ele tá meado já. Deitou? Foi impressão minha. Não, ele tá parado lá. Tá lá. Tá, mano. Vem cá, rapidão. Tomei, 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 tomei. Ah, ele tá parado de lá, não consegue ver não. Tô, mano, mas eu não consegui acertar o cara. Se ele tem um tiro, ele saiu do cover. Se ele tá perto do rio... É, lá do outro lado. É, lá do outro lado. É, lá do outro lado. É uma mulherzinha com skin igual do humano que tá na base. Ah, não, velho. É a Rani. Pergunta pra ela se é ela. Aí, vem cá. A Rani não. 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 Vem em mim pra pegar a arma, mano. Cadê? Vem cá. Quem sei, quem sei, quem sei, quem sei. Aí, do do lado, o VK atrás. É, filho. Eu tô procurando, brother. O cara fala o VK, eu tô aí atrás, deitado, eu tô procurando, tá? O cara que matou ele, foi lá do outro lado, eu vi. Não foi três. Eu vou atravessar o rio, eu vou matar aquele bicho lá. Três caras aqui, viu? Três caras. Onde, Lobo? Direção. Já foi, já foi. Pegar a loot. Tô com pouca vida, tô ralando o kit. Loot tá aqui na minha frente aqui. A costa tem. Ou é dessa base ou a cama tá perto. É mais um. Tô pegando arma aqui. Tô tirando nas minhas costas. É lá do outro lado do rio tem. O cara tá chato, eu vou acertar ele. O cara tá aqui nessa base pode ser trap, hein, mano. Tá, vamos entrar nessa base aqui. Tem como? O cara tá me acertando aqui, ó. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Do outro lado do rio. Pega fogo, eu tô me tomeado. Cadê o outro lado da costa? Olha, olha as costas. Fica comigo, fico comigo, tem um. Quebra a cama dele do lado aí. Se eu tomar um tiro, eu morro, hein. Cuidado, olha as costas do lado do rio. É dentro da casa, é dentro da casa, é dentro da casa. É dentro da casa, vem cá. Não tem mais munição não, tá ligado? Eu vou meter o peixe, daqui a pouco eu vou morrer. Você vai da frente da porta aí. É dentro da casa, é dentro da casa, é dentro da casa, é dentro da casa. Teve um vejo que os caras falam, nossa, que bosta o cara raidado de munição, não sei o que. Eu viro aí pra ele, assim, mano. Gatado, se tivesse dado certo, é que você tava aí comemorando, junto com a gente. Eu não tenho mais munição pra matar esse cara. Quer munição? Quero, mano. Desnaipa, isso. Pega aqui. Mano, eu vou atravessar e vou matar esse cara, eu quero só cura pra não fazer isso Esse é um healer? Que que é esse dele? É o seguinte, eu vou pegar... Mano, eu vou pegar a minha moto e vou ir lá fechando esse cara aí, segura ele Cuidado só com esse cara das costas aí Quem? É quem? Para aqui, para aqui A base dele, ó É o logo mal, mano, que tá com ele Eu? Não, não tava não, quando ele cheio ele já tava aí não tava não Logo, tenta dar tiro nele aí, pra chamar atenção Tá Ele já tá chegando já Atira, mano Logo, não dá com atenção, mira muito rápido Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tô vendo? O cara de fogo ali, ó Ele tá pelado Boa Acertei Nossa, você tem um de longe, hein Tato 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 Calma É o King Valeu, King Vai baixar Cara é chato, viu mano, esse aqui, velho Deixa eu pegar, mano Essa base aqui é da menina que vocês falaram? Sim, sim, era menina Não, é do King, é do cara que tava falando Quem é King? Eu não conheço, mano É o moleque que tava seguindo É o moleque que tava seguindo